Mulher joga a comunhão no lixo. Gente, eu sou o professor Emílio, você está na TV Nacional de Fátima e também, se estiver ainda no YouTube, está no canal do professor Emílio. É um absurdo total. Uma mulher recebeu a comunhão e tentou jogar no lixo. Você vai entender. Sabe por que esses absurdos acontecem? Tem uma explicação, gente. A culpa nem é da mulher, é dos padres que não estão catequizando os católicos. Antigamente, quem dava a catequese era justamente o padre. Antigamente, que eu falo, século XIX, começo do século XX. A gente vê aí que até o padre Pio, lá quando estava na comunidade dele, na cidade dele, ele mesmo que dava a catequese. Depois, então, esses padres chamaram leigos, catequistas para fazer isso. A maioria mulher, sem preconceito, tá certo? São muitas delas, nossa, muito bem-intencionadas. Gente que realmente, olha, eu acompanho, eu tenho um trabalho na TV Criança Católica, lá acompanho, forneço gratuitamente material para esse pessoal. Gente bem-intencionada, está querendo levar Jesus para as crianças, mas falta material. Falta também, já fui catequista, falta material. Falta livros. Nós estamos aqui com o projeto de lançar livros bons de catequese. Falta material audiovisual, por isso tem aí a TV Criança Católica. Falta o padre da base para elas. Gente, nunca um padre chegou e falou, vou fazer uma reunião, vou dar dica para vocês sobre isso, isso, isso. Vou dar um curso para o Xer. O curso de catequista o padre nem aparece. Manda lá o pessoal leigo lá falar coisa comunista para a gente, pelo menos onde eu passei. Vários lugares eu vi isso aí. Tá certo? Então, olha só, desse jeito, coitadas, elas conseguem ensinar o que elas podem, o que elas também estão sabendo, mas acabam ensinando menos do que devia. E aí nós chegamos a esses absurdos. Certo? Por isso nós precisamos conhecer a doutrina da igreja para ensinar para os nossos irmãos que ainda não sabem. Vou falar para você já já dessa mulher que pegou a hóstia consagrada e saiu andando para jogar no lixo. Olha, comece estudando o catecismo maior de São Pio X. Comece. Para hoje. Não deixa para amanhã não. Para hoje. Excelente. Ele tem perguntas e respostas. Continua sendo válido. Depois você vai lá para o Catecismo Romano do Conselho de Trento. É uma aula de doutrina católica a cada capítulo. Sou apaixonado por esse livro fora de série. O livro é fácil de entender. Antigamente, os padres estudavam esse livro aí do Conselho de Trento para dar catequese depois. Era assim que eles se preparavam. Eu falo que não precisava mais nada. Era só isso aí o padre estudar e já sabia o que precisa saber. Vai lá no curso de Filosofia e aprender porcaria. Tem muitos que são ruins. Vai lá no Teologia e perder a fé. Ao invés de simplesmente estudar o que? O que interessa que é a base da igreja. Estou falando de alguns seminários. Muitos seminários por aí. Não são todos, mas tem muitos seminários por aí assim. Está certo? Olha, tem então também o Missal Romano que é em latim e português para você rezar as orações da missa tradicional que foram rezados por vários santos e santas da sua devoção. Não é esse Missal que tem agora aí não, do Conselho Vaticano II. Era em latim e português. Olha, esses livros estão com desconto na livraria do professor Emílio. Embaixo tem os links na descrição do vídeo. Mulher recebe a comunhão, tenta jogar no lixo. Vai cair teu queixo. Numa igreja em Bari, na Itália, uma mulher recebeu a comunhão na mão. Daí a hóstia consagrada caiu no chão. É isso que dá. Dá a comunhão na mão. A pessoa vai e derruba, cai no chão. Para piorar a situação, tem gente que ainda pega e leva lá para a igrejinha satânica para fazer lá um monte de culto, para acabar na missa satânica com o Senhor, ficar lá desrespeitando o Senhor. Está certo? Fazendo um monte de tranquilo. Não vou nem falar que você fica mais revoltado. É um monte de coisa nojenta também. Então é isso que dá. A pessoa quer tomar a comunhão na boca. Certo. Sempre foi isso. Eu fui coroinha. Eu era coroinha do Padre Cícero, Monsenhor Cícero de Alvarenga, lá em Taubaté, Santuário de Santa Terezinha. Fui coroinha com ele quando eu era criança. Eu ficava com a pátria, né? E ele dando a comunhão na boca. E se não tivesse de véu, a mulherada não recebia. O rapazão chegou de shorts, ele punha para fora. O negócio era sério naquela época. E a turma ajoelhava ali naquele parapeito, agora não vou saber o nome, não vou lembrar. Eles só ajoelhavam ali e eu ia com ele, eu ia com a pátria e voltava. E ele dava a comunhão, a igreja cheia. Igreja lotada, Santuário de Santa Terezinha lotado. E ele sozinho, hein? Dava comunhão para todo mundo. Também fui coroinha com o Padre Joãozinho. Não esse que vocês conhecem da mídia, não. O outro, lá do Santuário de Santa Terezinha. Gente fina. Senhorzinho já é falecido. Também ia e voltava com a pátria. Gente, não caía uma no chão. Não caía uma porque todo mundo recebia na boca. E o cuidado desses dois padres, você tinha que ver. Nunca vi cair nenhuma no chão, mas na mão. É isso que você está vendo aí. Caiu no chão. Aí a mulher se abaixou, pegou a osta do chão e não consumiu. Ficou com nojo. Caiu no chão. E começou a entrar de um lado e para o outro, com a comunhão na mão. O cara está fazendo. Uma ministra da comunhão perguntou para ela o que está acontecendo. Olha a resposta da mulher. Vou ler. Estou procurando um cestinho para jogar lá porque a comunhão caiu no chão. E com essa Covid-19 por aí, você tem que ter muito cuidado. Olha. Olha o absurdo. Olha onde o negócio vai parar. Gente, isso é um absurdo total. Ela ia jogar o corpo de Cristo no lixo. Essa mulher não entendeu nada. É por isso que eu falo. O que a catequese que ela fez? Ela não entendeu nada. Na verdade, minha opinião é modesta. Não devia nem estar lá comungando. Coitada. A culpa não é dela, mas a catequese dela foi fraquíssima. Ela não sabe que aquilo é o corpo de Cristo. Vai jogar no lixo. Está certo? Então, a ministra extraordinária. Muita gente critica a ministra extraordinária e tudo mais. Mas olha. Eu conheço. Vou falar só esse ponto. Não vou entrar no mérito da questão se devia ter ou não devia ter. Mas eu vou dizer que eu conheço muita ministra extraordinária da comunhão aí. Muitas. Mesques que eles falam. Que dá comunhão com muito mais reverência. Muito mais respeito ao corpo de Cristo do que o padre. Muito padre, muito bispo. Ele dá uma comunhão. Ele dá na sua mão assim. Tó. 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 Nem fala. Não fala nem o corpo de Cristo. Tó. 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 É isso. Distribuir como se estivesse distribuindo aí ficha no jogo de, sei lá, pôquer. Não sei o que o pessoal usa. Ficha, a gente vê em filme, né? Jogando carta. Como se fosse isso. Uma falta de respeito total, absurda. E as ministras que eu conheço, né? Elas levantam. Tem uma ou outra que é relaxada. Mas a maioria levanta lá a hóstia, o corpo de Cristo, abaixa. Então dá na sua mão. Se quiser receber na boca, também dava. Agora os padres não estão deixando. Porque os bispos não estão deixando. Porque o tapa não está deixando. Mas com uma reverência, um respeito. E essa ministra aí é uma delas. Ela pegou a hóstia e engoliu na frente da mulher. Engoliu. Jogar no lixo, não. O corpo de Cristo não se joga no lixo. Uma vez eu fui tomar a comunhão e caiu no chão. Eu abaixei e peguei e pus na boca. Comunguei do mesmo jeito. Porque eu tinha visto um padre fazer isso. Eu tinha visto um padre fazer isso. Ele foi dar a comunhão e caiu no chão. Ele fez exatamente isso. No santuário de Santa Teresinha. Mas isso mais recente. Não lá no tempo do padre Cícero, né? Isso mais recente. Faz uns dez anos. Ele abaixou e pus na boca. Cheguei lindo o gesto dele. Maravilhoso. Respeito, amor com Cristo. A única vez que isso aconteceu comigo. Única vez. Eu o baixei e peguei e pus na boca também. A ministra ficou olhando assim. O que ele está fazendo? Eu sei que eu podia levar lá na sacristia. Colocava lá numa vasilha com água. Derretia. Depois o padre pega. Depois que derreteu. Já perdeu a substância ali. Ele pega e coloca num vaso de planta. No jardim. Tem esse costume também. Mas eu falei, não. Eu vou tomar. Certo? E essa ministra fez isso. A mulher que ia jogar no lixo. Estupefata. Segunda matéria do jornal. Estupefata. Como assim? E o Covid? Não tem notícia nenhuma que a ministra pegou Covid. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver. Inclusive tem vários médicos. Eu vou ser banido hoje daqui. Não vai ter jeito. Mas eu tenho que falar. Eu não aguento. Eu tenho que falar. Olha. Eu li médicos na Itália que fizeram um estudo. É muito mais seguro você tomar comunhão na boca do que na mão. Se a gente for falar aí do Covid. Muito mais seguro. Por quê? Porque você... A pessoa quando vai te dar comunhão, ela vai lá, desinfeta a mão. Agora é assim, né? Lava a mão, desinfeta a mão. Antes só lavava a mão. Agora desinfeta. E você estava lá no banco. Por mais que você estivesse com distância social, é uma perguntinha chata. Onde tanto você pôs a mão? Hã? Não sabe onde você pôs a mão. De repente você pôs a mão no banco lá e estava com um vírus. Então, é muito mais seguro você tomar na boca. Foi feito esse estudo aí. Mas ninguém fala pra você. E as pessoas que deviam saber, deviam falar, os que sabem não falam. Pra terminar, gente, vamos estudar a doutrina. Parabéns pra essa ministra. Parabéns pra essa ministra extraordinária da comunhão por ter feito esse gesto. E olha, vamos estudar. Vamos estudar a doutrina, gente. Pra que a gente não cometa erros crassos assim. Tem outros tantos. Esse daí tá na cara. Mas tem tantos outros que as pessoas cometem porque não conhecem. Vamos estudar o catecismo. Por favor. E outra coisa. Pra você poder saber pra você, mas pra ensinar os outros também. Os padres não estão ensinando mais nada. Coitado das catequistas bem intencionadas, mas que não tem. Ninguém dá estofo pra não dar conhecimento pra elas. Falta substância. Também você que é catequista que me assiste, faz favor. Compre esses livros que eu tô ensinando. A pessoa já quer vender. Tô falando pra você um negócio que é da nossa igreja. Daqui a pouco não vai ter mais. Tô falando pra você que foi relançado esses dois catecismos. Não existiam mais pra comprar. Aproveita enquanto tem. Porque vai acabar. É isso aí, gente. Paz e bem.